Em seu coração A Jesus entregar Participará Das promessas de Deus Verá a salvação Nem lhe encontrará E glória sem fim O espera nos céus A vida eterna Em ninguém acharás Mas só no Senhor Que a morte venceu Os seus ricos dons Aqui receberás E o galardão Lá na glória dos céus O teu coração Vem a Deus entregar Rejeita o mar E do mundo a ilusão A paz e o perdão A paz e o perdão Só Jesus pode dar E vida eterna E vida eterna E do perdão Que Jesus te quer dar Não louco Não louco diz mais Os pecados Os pecados que tens Não louco diz mais E do mundo a ilusão E do mundo a ilusão O teu coração, vem a Deus entregar, rejeita o mal, e do mundo a ilusão, a paz e o perdão, só Jesus pode dar, E vida eterna, na celestícia, o teu coração, vem a Deus entregar, rejeita o mal, e do mundo a ilusão, A paz e o perdão, só Jesus pode dar, e vida eterna, na celestícia. O meu socorro, vem do Senhor, que é do universo, o Criador. Tudo se move, por seu poder, sempre por ele, hei de vencer. Não dorme o guarda, de Israel, nem tosqueneja, ele é fiel. O meu, não deixará teu, é vacilar, nas lutas que tens, de enfrentar. Em todo tempo, ando com Deus, que me promete, gozo nos céus. Se eu for humilde, me guardará, para a glória, me levará. Não dorme o guarda, de Israel, nem tosqueneja, ele é fiel. Não deixará teu, não deixará teu, pé vacilar, nas lutas que tens, de enfrentar. Louvo e adoro, ao Criador, por ter mandado, o Salvador. Para me dar fé, vida e perdão, e no seu reino, o galardão. Não dorme o guarda, de Israel, nem tosqueneja, ele é fiel. Não deixará teu, pé vacilar, nas lutas que tens, de enfrentar. Oh, meninos, venceremos, este mundo é enganador. Pela fé, nós lutaremos, confiando no Senhor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai, Ele ouve os céus, e ao céu levá-los vai. Pelo seu imenso amor, de nós cuida o Senhor. Oh, oremos com fervor, ao nosso Deus, nosso Pai. O seu trono glorioso, nos contempla o Senhor. O seu braço, o seu braço poderoso, nos conserva em amor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai, Ele ouve os céus, e ao céu levá-los vai. Pelo seu imenso amor, pelo seu imenso amor, de nós cuida o Senhor. Ó, oremos com fervor, ó, oremos com fervor, ao nosso Deus, nosso Pai. Confiemos em Deus, Ele ouve os céus, e ao céu levá-los vai. Pelo seu imenso amor, pelo seu imenso amor, de nós cuida o Senhor. Ó, oremos com fervor, ao nosso Deus, nosso Pai. Ó, oremos com fervor, ó. Ó, oremos com fervor, ao nosso Pai. Avante, sempre sem temer, ó, soldados verdadeiros, Por Cristo, nosso Capitão, fomos feitos bons guerreiros. Ele por nós combaterá Suas armas potentes são Pois nos livram sempre do mal E também da tentação Aleluia, aleluia A Jesus, glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao Excelso Redentor Marchemos com o capitão Bem unidos, bem armados Se ele combater por nós Não seremos derrotados Nosso invencível valor É Jesus, guerreiro fiel E por graça nos guardará Ele é o guarda de Israel Aleluia, aleluia A Jesus, glorioso Salvador Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ao Excelso Redentor Alvante com o Salvador Pois é certa a vitória Marchemos sempre com vigor Prosseguindo para a glória A coroa receberá Só quem for em tudo fiel A Jesus, o bom capitão Verdadeiro Emmanuel Aleluia Aleluia A Jesus, o glorioso Salvador Aleluia Aleluia Ao Excelso Redentor Aleluia 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 A Jesus, o glorioso Salvador Aleluia Aleluia Ao Excelso Redentor Aleluia 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 Abandona o que é do mundo E vem a Jesus te entregar Não tardes nem mais um segundo Jesus quer te abençoar Oh, vem a Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele derramou E com Deus nos reconciliou Abandona toda a vaidade Que procura te seduzir De Cristo a pura verdade Alegre tu deve seguir Oh, vem a Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele derramou E com Deus nos reconciliou Abandona toda a frieza E serve a Jesus E serve a Jesus com fervor Buscando com toda a firmeza Os dons celestiais Que por nós morreu sobre a cruz Oh, vem a Jesus E com Deus nos reconciliou Oh, vem a Jesus Oh, vem a Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele derramou E com Deus nos reconciliou Pecador, Jesus te chama Sente chama com amor Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo o rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer bem cedo vinda Neste mundo sedutor Ouve, pois, Jesus ainda Te convida, ó pecador Deixa Cristo o rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é dia aceitável Hoje é dia aceitável Para vires te entregar A Jesus que o rei da glória Quer do mundo te salvar Quer do mundo te salvar E eterna salvação E eterna salvação Deixa Cristo o rei da glória Deixa Cristo o rei da glória E eterna salvação E eterna salvação Para ouvir-te Para ouvir-te Ó Criador Me apresento O rei da glória O rei da glória O rei da glória O que requeres O que requeres De mim, ó Deus A voz divina A voz divina Que vem dos céus Deus servo, ouve Fala, Senhor Ao meu desejo Renunciarei Para servir-te Para servir-te E te agradar E os preceitos Da tua lei Quero contente Executar Teu servo, ouve Fala, Senhor Fala, Senhor O que requeres De mim, ó Deus A voz divina Que vem dos céus Deus servo, ouve Fala, Senhor Serve-te deste Meu frago ser Como instrumento Ao teu louvor E te servindo Quero dizer Servo inútil Sou o Senhor Teu servo ouvi Fala Senhor O que requeres De mim, ó Deus A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouvi Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Irmãos amados Já resgatados Pelo Cordeiro O verdadeiro Com o seu sangue Purificados Jesus 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 Louvemos E o adoremos Fomos comprados Também lavados Como o seu sangue Como o seu sangue Purificados Purificados Bendito é o nome Nome do Senhor Irmãos amados Irmãos amados Já resgatados Em nome do Senhor Pelo Cordeiro Pelo Cordeiro Como o seu sangue Pelo Cordeiro Pelo Cordeiro Pelo Cordeiro Pelo Cordeiro Pelo Cordeiro Reunidos nós estamos Aos teus pés, ó Criador Ansiosos esperamos Tuas bênçãos, teu favor Seja sempre aclamado O teu nome, ó Senhor E teu reino anunciado Para todo pecador Ó Senhor, só Tu conheces Nossa mente e coração Elevamos nossas preces Com sincera devoção O teu povo te invoca E deseja te honrar Abrirás a nossa boca Para ti glorificar Aos teus pés, ó Criador Aos teus pés, ó Criador Oxe, ó Criador O teu povo te invoca O teu povo te invoca E o teu povo te invoca O teu povo te invoca Faz que nós consideremos Que presentes nós, ó Deus Para que nos alegremos Nos fiéis com os selos Teus A palavra de virtude Esperamos, ó Senhor Nela está a plenitude Do Teu santo imenso amor A palavra de virtude Por preço elevado Jesus Resgatou-me Por preço que ouro não pode pagar Com o Seu próprio sangue O Mestre comprou-me Afim de fazer-me Na glória entrar Não tem valor A prato ouro Para dar a salvação Meia na terra Algum tesouro Que resgate E dê perdão O sangue precioso O sangue precioso e imaculado De Cristo De Cristo Jesus Conduziu-me a Deus É nele É nele que sempre estou abrigado Por Ele Por Ele conserto A vida do céu A vida do céu Meia na terra Meia na terra Algum tesouro Que resgate E dê perdão O ouro O ouro Não dá remissão Do pecado A prata Não leva ao reino Dos céus Mas somente o sangue Na cruz derramado Do santo Cordeiro O filho O filho De Deus Não tem valor A prato ouro Para dar A salvação Meia na terra Algum tesouro Que resgate E dê perdão E dê perdão Não tem valor Não tem valor Não tem valor A prato ouro Para dar A salvação Meia na terra Algum tesouro Que resgate E dê perdão Não tem valor Não tem valor Não tem valor Não tem valor Que resgate Que resgate E dê perdão Não tem valor Não tem valor Não tem valor Meia na terra Não tem valor E dê perdão 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 For me in the hands of Jesus Safely my soul shall have Shelter I find with His love In my Saviour I am blessed If I was with His love If I was with His love In my Saviour I'll live in the land To be His love In my Saviour I am blessed To be with His love Estou esperando o tempo de Ele aparecer Após as flores vejo Ele Jesus' return está perto de Ele For in the hands of Jesus Safely my soul shall have Shelter while fight with His love Be my Savior, I am blessed I am secure in Jesus Resuffer much for me By faith I follow in His step At His I one day I be With patience I am waiting The time of His appear Soon in the clouds I see Him Jesus' return is nearing For in the hands of Jesus Safely my soul shall have Shelter while fight with His love In my Savior I am blessed He my Savior I am blessed He my Savior I am blessed Blessed Glory to Jesus Savior is He I feel His presence abiding me His earth upholds me, He is my guide Shelter from evil, He will provide Oh, hallelujah, Jesus I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious, glory I adore I shall be with Him forevermore Oh, hallelujah, your Lord above With three-time rolling, how great His love Save His power, I will always live Oh, hallelujah, Jesus I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious, glory I adore I shall be with Him forevermore Forevermore Oh, hallelujah, I serve my King With praise forever, which joy I will see I will see the glory, He will give His all I shall behold Him, there on His throne Oh, hallelujah, Jesus I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious, glory I adore I shall be with Him forevermore I shall be with Him forevermore Oh, hallelujah, Jesus I will see There in the heavens I rose to be There in the heavens I will see There in the heavens I will see I will see the glorious, glory I adore I shall be with Him forevermore I shall be with Him forevermore I shall be with Him forevermore Música Em seu coração A Jesus entregar Participará Das promessas De Deus Verá Salvação Nem Ninguém encontrará E glória sem fim O espera Nos céus A vida eterna Em ninguém acharás Mas só o Senhor E a morte vencer Os seus ricos dons Aqui receberás E o galardão Lá na glória dos céus O teu coração O teu coração Vem a Deus entregar Rejeita Rejeita o mar E do mundo a ilusão A paz e o perdão Só Jesus pode dar Só Jesus pode dar E vida eterna Na celeste Que se amou A paz e o perdão A paz e o perdão Não ocultes mais os pecados que tens, pois Ele te quer com amor abraçar E te enriquecer, os eternos seus bens, o teu coração, vem a Deus entregar Rejeita o mal, vira o mundo a ilusão, a paz e o perdão, só Jesus pode dar E vida eterna, na celeste se ama, o teu coração, vem a Deus entregar Rejeita o mal, vira o mundo a ilusão, a paz e o perdão, só Jesus pode dar E vida eterna, na celeste se ama, o teu coração, vem a Deus entregar Rejeita o mal, vira o mundo a ilusão, a paz e o perdão, só Jesus pode dar E vida eterna, na celeste se ama E vida eterna, na celeste se ama, o teu coração, vem a Deus entregar O universo, o Criador, tudo se move, por seu poder, sempre por Ele, he de vencer Não dorme o guarda de Israel Nem tosqueneja, ele é fiel Não deixará Deus, é vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo, ando com Deus Que me promete gozo nos céus Se eu for humilde, me guardará Para a glória, me levará Não dorme o guarda de Israel Nem tosqueneja, ele é fiel Não deixará Deus, é vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Louvo e adoro ao Criador Por ter mandado o Salvador Para me dar fé, vida e perdão E no seu reino, o galardão Não dorme o guarda de Israel Nem tosqueneja, ele é fiel Não deixará Deus, é vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Oh meninos, venceremos Este mundo é enganador Este mundo é enganador Pela fé nós lutaremos Deus, confiando no Senhor Confiemos em Deus Ele é o nosso Pai Ele ouve os seus Que ao céu E ao céu, levá-los vai Pelo seu imenso amor De nós cuida o Senhor Oh oremos com fervor Oh oremos com fervor Oh nosso Deus Nosso Pai O seu trono glorioso Nos contempla o Senhor Nos contempla o Senhor O seu braço poderoso Nos conserva em amor Confiemos em Deus Ele é o nosso Pai Ele ouve os seus E ao céu E ao céu, levá-los vai Pelo seu imenso amor De nós cuida o Senhor Oh oremos com fervor Oh nosso Deus Nosso Pai Confiemos em Deus Ele é o nosso Pai Ele ouve os seus E ao céu, levá-los vai Pelo seu imenso amor De nós cuida o Senhor De nós cuida o Senhor Oh oremos com fervor Oh nosso Deus Nosso Pai Ele é o nosso Pai É o nosso Pai Avante sempre sem temer Ó soldados verdadeiros Por Cristo nosso capitão Fomos feitos bons guerreiros Ele por nós combaterá Suas armas potentes são Pois nos livram sempre do mal E também da tentação Aleluia, aleluia A Jesus glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao excelso redentor Marchemos com o capitão Bem unidos, bem armados Se Ele combater por nós Não seremos derrotados Nosso invencível valor É Jesus guerreiro fiel E por graça nos guardará Ele é o guarda de Israel Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A Jesus glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao excelso redentor Aleluia, aleluia Amante com o Salvador Pois é certa A vitória Marchemos sempre com vigor Prosseguindo para a glória A coroa receberá Só quem for em tudo fiel A Jesus, o bom capitão Verdadeiro Emmanuel Aleluia, aleluia A Jesus, o glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao Excelso Redentor Aleluia, aleluia A Jesus, o glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao Excelso Redentor Aleluia, aleluia Abandona o que é do mundo E vem a Jesus te entregar Não tardes nem mais um segundo Jesus quer te abençoar Oh, vem a Jesus E por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso Ele derramou E com Deus nos reconciliou Abandona toda a vaidade Que procura te seduzir De Cristo a pura verdade De Cristo a pura verdade Que procura te abençoar E com Deus nos reconciliou Abandona toda a frieza E serve a Jesus E serve a Jesus com fervor Buscando com toda a firmeza Os dons celestiais do Senhor Ó, vem a Jesus Ó, vem a Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso Ele derramou E com Deus nos reconciliou Ó, vem a Jesus E com Deus nos reconciliou Se inscreva no canal Se inscreva no canal